Ô, Mosca, uma hora você vai ficar sabendo, então acho melhor eu mesmo te contar. O que foi? Eu tô namorando no JP. É, eu sei. Como? A fofoca rola solta aqui dentro, você sabe. O que você quer que eu fale agora? Eu não quero que você fale nada. Eu só te contei porque eu tenho consideração por você. Então eu espero que vocês dois sejam muito felizes. Eu não queria que você ficasse chateado comigo. Fica de boa, não tô não. É até bom vocês namorarem, assim eu te esqueço de uma vez por todas.